Será que é verdade que talento vem de berço? Não, sou muito humilde pra responder. Oi, amiguitos! Hoje a gente vai falar de atores que se tornaram pais de atores. Pelo menos em Hollywood. Tal pai, tal filho. Tem casos que o filho acaba ficando ainda mais famoso do que o pai. Mas o que seria do filho sem o pai? O pequeno Benjamin, por exemplo, ele deve muito da sua veia cômica ao pai, Jerry Stiller. Ben Stiller cresceu no meio do showbiz e desde pequeno já brincava com câmeras. Quando cresceu, ele fez por merecer. Estudou bastante, ralou muito em testes e peças de teatro, até que se encontrou na comédia e foi revelado no programa Saturday Night Live. A estreia no cinema aconteceu com John Malcovich e Christian Bale em Império do Sol, do Steven Spielberg. Daí pra frente, só sucesso. O Jerry Stiller não era o único pai orgulhoso no filmaço Zulando. Olha aí o Lenny Kravitz, que é cantor, guitarrista e ator, mas que agora é mais conhecido como o pai da mulher gato. A Zoe Kravitz começou no ensino médio e já passou por franquias como Divergente e Animais Fantásticos. Já o paisão Lenny pode ser visto em Jogos Vorazes e Preciosa Uma História de Esperança. Filmaço, vencedor de dois Oscars. Mas se tu quiser ver o que ele faz de melhor, tem shows aço na Claro TV+. Agora, curiosidade aleatória do Lucão. Antes ainda de ser a mulher gato, a Zoe Kravitz foi a mulher gato. Isso aconteceu em Lego Batman, o filme. Peraí, peraí, peraí. Família que atua, canta e ainda faz parte do universo Batman. Notão do Lucão pra eles. Os Kravitz levam cinco gravatas de papel cheias de purpurina que as crianças fazem na escola do Revio do Lucão. A gente deu uma passadinha rápida pelo Lenny Kravitz em Jogos Vorazes e encontramos o canadense Donald Sutherland. Que honra. O Donald não tem apenas um filho de sucesso em Hollywood. Eles têm tipo uma dinastia. Sim, 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 sim. O primeiro rebento, nascido na Inglaterra, foi batizado como Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland. O Kiefer rodou entre o cinema canadense e a TV americana até participar de nada menos que questão de onco. Isso seria tudo. Mas vamos combinar que nada superou o papel de Jack Bauer em 24 horas. Só que ser militar ou agente era muito pouco. O meninão queria mesmo era sentar no salão oval. E virou presidente por acidente em Designated Survivor, da Netflix. Acha pouco? Ele já tá no segundo mandato com a série A Primeira Dama, da Paramount+. Além de filho do Donald Sutherland, o Kiefer Sutherland é pai da... Pera aí, deixa eu pegar fôlego porque o povo gosta de nome grande aqui. O Kiefer é pai da... Jude Sutherland. Já foi? Os nomes são homenagens à amigona Sarah Jessica Parker e ao músico Jude Cole, que já dividiu palcos com o Kiefer. O ponto alto da carreira da Sarah é a participação na série VIP, que também gira em torno da Casa Branca. Oh, there's my girl, my college girl. Falando em grandes nomes do cinema, a gente tem o astro da Era de Ouro e sur Danielovich Dempsey. Saúde! Amém? Não, isso é o que tava escrito no RG de um tal de Kirk Douglas, o gladiador das antigas. No tempo da faculdade, o Kirk Douglas praticava luta greco-romana, trabalhava como garçom e carregava malas em um hotel. Foi quando ele conseguiu uma bolsa de estudos na Academia Americana de Artes Dramáticas que os rumos da árvore genealógica mudaram. O pai influenciou não um, mas quatro filhos. Joe virou produtor, Peter virou produtor e ator, Eric só ator e o mais velho virou mais do que ator. Ele virou Michael Douglas. Ele tem dois Oscars e ainda cravou o nome em sucessos como Atração Fatal, Um Crime Perfeito e Traffic, Ninguém Sai Limpo. Isso porque o Kirk queria que os filhos tivessem uma vida longe da carreira artística. Parabéns, Kirkão, deu certinho, hein? Eu sei que tu conhece a filha, Dakota Johnson. Eu sei que tu conhece a mãe dela, Melanie Griffin. Mas o que tu não sabe é que tu conhece o pai, ou pelo menos tua mãe conhece. Ele foi o grande galã da TV nos anos 80, numa série maravilhosa chamada Miami Vice, que passou no Brasil até estourar a fita. Don Johnson ficou famoso correndo atrás de bandidos, fugindo de tiros, levando porrada. Já Dakota, ponto sabe. Agora o pai da vez é o Ernie Lively, que a tua avó deve ter visto na TV. Mais do que ator e ex-capitão da marinha, ele foi um treinador de jovens atores, entre eles a Brittany Murphy, Alison Hannigan e Jason Priestley. Além, é claro, dos seus cinco filhos. Mas na família Lively, quem ficou famosa mesmo foi a caçula. É ela, Blake Lively, companheiraça do irmão mais próximo em idade. Te liga, quando chegou a hora do Eric ir pra escola, ele não queria ir sozinho e ficou mega tristinho. A Blake tinha só três anos, mas já era grandona. Aí a mãe teve a brilhante ideia de colocar na matrícula, idade, seis anos. Não demorou muito pra escola chamar a mãe e dar um toque, dizendo que ela era meio devagar pra idade dela. Mas se ela nem falava direito, ela boiava. Tipo, boiava mais do que no filme Águas Rasas. Pelo menos foi o pequeno Eric quem incentivou a Blake a seguir a carreira de atriz. Deu certo. Que graças! Mas e aí, qual é a tua família preferida no cinema? Conta pra gente. Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo na Claro TV+. Hashtag tal pai, tal filho. Hashtag árvore não cai longe do pé ou alguma coisa assim. Hashtag preto no pé do pai do Pedro é preto. Hashtag só usamos essa porque tinha pai Eric no meio. Até mais, amiguitos. Tem que buscar o filho na escola!